Dicas de como negociar melhor. A arte da negociação é uma habilidade valiosa em diversos aspectos da vida, desde fechar negócios ou até resolver conflitos interpessoais, por exemplo. Logo, dominar essa habilidade será um diferencial muito significativo no mundo dos negócios e nas relações pessoais também. Por isso, vamos mostrar aqui 13 dicas que funcionam de verdade sobre como negociar melhor e conquistar grandes resultados, tudo de um jeito bem prático e direto ao ponto. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. A negociação não se limita ao ato de comprar ou vender um produto ou serviço, por exemplo. Ela envolve muito mais coisa mesmo. E no mundo profissional, negociar está presente em várias situações, como alinhar preços e custos com fornecedores, prazos com equipes, parceiros e clientes, possíveis divergências com sócios, novos investimentos, contratação, expansão da empresa e muitos outros. Dessa forma, há constantemente alguma outra pessoa ou empresa do outro lado com interesses que nem sempre se alinham com os nossos. Justamente por isso que saber negociar é fundamental para o sucesso de todos os tipos de negócios e profissionais. Com isso em mente, separamos aqui as 13 dicas de como negociar melhor e do jeito certo. Então vamos lá. 1. Prepare-se Antes da negociação A preparação é crucial para o sucesso em qualquer negociação. Assim, pesquise sobre a outra parte envolvida, entenda suas necessidades, interesses e possíveis alternativas. Além disso, conhecer bem o assunto em questão aumenta sua confiança e capacidade de argumentação durante a negociação. Sob o mesmo ponto de vista, uma dica aqui é organizar antecipadamente em tópicos os seus interesses, bem como os interesses da outra parte envolvida na negociação. Assim, você terá mais base para entender as capacidades e recursos de cada lado. Como resultado, encontrar possíveis soluções e alternativas para atender os interesses dos dois lados e chegar em um consenso. 2. Estabeleça objetivos claros Defina objetivos específicos e realistas antes de iniciar qualquer negociação. Saiba exatamente o que deseja alcançar e esteja preparado para flexibilizar, se necessário. Ter metas claras permite focar na obtenção dos resultados desejados. 3. Trabalhe a empatia Outro segredo de uma boa comunicação é a empatia, que é algo que fará muita diferença. Muitas vezes, as pessoas possuem valores e opiniões próprias diferentes das suas. Por isso, coloque-se no lugar das outras pessoas da conversa ou do público e imagine como uma determinada informação ser encarada por elas. Fazendo isso, será possível entender como sua mensagem seria absorvida. Assim, entender se funcionaria ou não o que você deseja comunicar e, de fato, criar uma conexão entre você e sua audiência. 4. Saiba escutar Este é um dos pontos críticos. Muitas pessoas não conseguem escutar o que os outros têm a dizer. Pratique a escuta ativa, ou seja, tenha interesse real no que os outros estão falando, ou se preste bastante atenção no que está sendo falado. Não filtre apenas pelo que te interessa. Evite distrações. Faça perguntas quando possível. Enfim, assimile o máximo de informações possíveis. Isso fará com que a confiança entre os interlocutores e público seja muito maior. Além disso, reduz possíveis conflitos e melhora as relações interpessoais. Ainda, não seja dono ou dona da verdade. Saber escutar e entender os pontos de vista das outras pessoas é fundamental para conseguir se comunicar bem. Esteja aberta ou aberta para questionar suas certezas e pensamentos. Elimine qualquer tipo de comunicações violentas. Ainda, considere todas as opiniões e tente chegar no consenso entre todos. Caso haja discordâncias, o que é bem comum de acontecer, busque um ponto de equilíbrio, com boas formas de argumentar e, principalmente, muito respeito por todos. 5. Saiba controlar as emoções. Outro ponto importante é saber manter a calma e o controle emocional durante uma negociação. Desse modo, aprenda a lidar com a pressão, evite reações impulsivas e mantenha o foco nos objetivos definidos. O equilíbrio e a inteligência emocional contribuem para a tomada de decisões mais racionais e para a busca de soluções mutualmente benéficas. 6. Busque soluções criativas e benéficas para os dois lados. Ao invés de adotar uma postura de ganhar de qualquer custo, busque soluções que beneficiem ambas as partes envolvidas. Ao mesmo tempo, foque em opções criativas que possam atender aos interesses mútuos. O objetivo é alcançar um acordo onde todos saiam satisfeitos. Tenha em mente que, fazendo isso, as chances de conseguir fechar uma negociação são bem maiores e justas também. 7. Trabalhe a PNL PNL significa Programação Neurolinguística. Basicamente, é o estudo do comportamento e o aprendizado do ser humano. Dessa maneira, entender o processo da mente e tentar provocar mudanças para alcançar resultados positivos. E assim, trabalhe o alcance de objetivos através do desenvolvimento de habilidades variadas, como autoanálise, adaptações e mudanças, por exemplo. Em outras palavras, a PNL serve para que as pessoas busquem autodesenvolvimento pessoal e profissional, mesmo quando algo possa parecer bastante difícil. E no meio profissional, a PNL é muito procurada para o desenvolvimento de comunicação mais clara e assertiva, influência e empatia. Logo, justamente por isso que a Programação Neurolinguística vem sendo cada vez mais trabalhada pelas empresas, tanto para seu público interno quanto também para conseguir conversar com seus consumidores e ter sucesso em negociações. 8. Rapport E seguindo o raciocínio da dica anterior, o rapport é um dos princípios da PNL, que basicamente é uma forma de criar e fortalecer laços e garantir cada vez mais segurança e tranquilidade nesses relacionamentos. Aqui trabalha esses reforços positivos para garantir confiança nas pessoas. E assim, é possível analisar comportamentos, argumentos, posicionamentos, ideias, entre outros detalhes durante a comunicação. E quando trabalhados do jeito certo, podem aumentar a aproximação com seu público e alcançar resultados positivos. Sobretudo, o princípio do rapport é que quando uma relação de confiança é criada, as pessoas se tornam mais receptivas às sugestões. E isso pode ser bem importante para convencer seu público-alvo ao comprar de você ou da sua empresa. 9. Flexibilidade Ter uma postura e atitude positiva nas negociações é fundamental. Ao mesmo tempo, é muito importante também ter uma certa flexibilidade e entender possíveis ajustes que podem ser precisos antes para realizar boa negociação. No entanto, é muito importante ter muita coerência e buscar seu objetivo em cada tipo de negociação. Em muitos casos, será preciso ter mais firmeza para manter e conquistar seus interesses também. 10. Prepare-se para possíveis rejeições Conforme dissemos anteriormente, preparar-se antecipadamente é fundamental. Dessa forma, será possível antecipar possíveis situações desfavoráveis, dúvidas ou até rejeições. Assim, elabore uma forma clara e direta de apresentar essas informações. Certifique-se de que todos os membros da sua equipe ou responsáveis estejam bem informados sobre esses pontos. Além disso, previna-se com possíveis dúvidas que a outra parte da negociação possa ter e tenha respostas na ponta da língua. Fazendo isso, você terá uma base maior para conseguir encontrar possíveis soluções e alternativas para conseguir ter sucesso nas suas negociações. 11. Identifique o momento para fechar um acordo. Uma dica que parece óbvia, mas muitos profissionais acabam errando, é reconhecer o momento oportuno para encerrar a negociação. Por exemplo, ao chegar em um acordo favorável, não prolongue desnecessariamente a discussão. Feche o acordo de maneira objetiva, confirmando todos os termos acordados por escrito, se possível. 12. Trabalhe a comunicação assertiva. Em suma, a comunicação assertiva é aquela que consegue transmitir as informações de maneira bem clara, dinâmica e com respeito, de maneira simples e direta ao ponto. Assim, obter os resultados esperados e planejados. Ao mesmo tempo, ela busca o equilíbrio. Dessa forma, preza pela transparência das suas necessidades e desejos, sempre considerando também as necessidades e desejos dos outros. Dessa mesma maneira, você conseguirá transmitir o que deseja de um jeito que faça com que as outras pessoas compreendam, respeitem e confiem no que está sendo comunicado. Por isso, trabalhar bem a comunicação assertiva é fundamental. 13. Aprenda com cada experiência da negociação. Por fim, cada negociação oferece uma oportunidade de aprendizado. Dessa maneira, analise suas negociações passadas e identifique pontos fortes e aqueles que precisam de melhoria. Assim, busque sempre aprimorar suas habilidades constantemente e tente incorporar as lições aprendidas em futuras negociações. Viu como negociar é uma habilidade que pode ser trabalhada e melhorada com prática e experiência? Seguir essas dicas pode ajudar a melhorar suas habilidades de negociação e alcançar resultados mais satisfatórios, tanto na sua vida profissional quanto pessoal. Lembre-se, a chave para uma negociação bem-sucedida está na preparação, na comunicação eficaz e na busca por soluções que beneficiem ambas as partes envolvidas, combinado? No entanto, as dicas que falamos aqui são bem importantes, mas não são as únicas. Por isso, se tiver alguma outra que não mostramos, escreva nos comentários e compartilhe com a gente. E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular o que falamos aqui, prepare-se antes da negociação, estabeleça seus objetivos claros, trabalhe a empatia, saiba escutar, saiba controlar as emoções, busque soluções criativas e benéficas para os dois lados, trabalhe a PNL, rapport, flexibilidade, prepare-se para possíveis rejeições, identifique o momento para fechar um acordo, trabalhe a comunicação assertiva e aprenda com cada experiência de negociação. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso ebook grátis com as 11 perguntas chaves para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever neste canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar este canal. Um abraço e até a próxima!